Olá galera No vídeo de hoje Eu e meu pequeno vai mostrar aí a coleção Dos tartaruga ninja Ah não é Edu? Tartaruga ninja? Vamos mostrar aqui A coleção aqui dos tartaruga ninja E nós temos aqui o O ônibus né Deixa eu ver aqui, isso aqui é um vagão de trem Das tartaruga ninja E É um carrinho aí show de bola Abre aí as portas né E tem aí Algumas funções aí né galera Quando aperta aqui Sai pra fora aí essa peça E a tartaruga dá umas rodadas aí Umas cambalhotas Nós temos aqui o Rafael né Edu Quem que é esse aqui Edu? Esse do skate Esse é o Michelangelo Ah, como é que ele chama? Michelangelo Olha aqui, dá um oi pra galera Fala oi galera Beleza A mota Ah, motas Deixa eu ver essa moto Mostra aí Que moto bonita hein Que moto Azul Azul Que legal Nossa Show de bola Deixa eu ver Bom galera Essa tartaruga ninja aqui Meu filhão ganhou aí no aniversário de Primeiro ano Olha Deixa eu ver Mostra o Fusca Hum, que legal hein É uma papota É uma papota Olha que chique hein Tem um Tazeiro Tem um Tazeiro Fala assim É o É o É o É o É o Isso Fusca 53 Ah, bacana Bom, voltando aqui nas tartarugas Ele ganhou aí no seu primeiro aniversário De um aninho né Que foi o tema aí das tartarugas ninja E nós temos aí até hoje Essas tartarugas ninja né Du, show de bola essa coleção sua de tartaruga ninja Tem aí o Michelangelo de skate né Du Muito legal hein Você vai entrar com o Fusca aí dentro Nossa, sério Cabe aí Nossa, olha a garagem do Herbie Não cabe Cabe não Quase que coube hein Não cabe Não cabe Passou na ponte Passou na ponte? Passou Olha aqui Vamos pôr o Michelangelo pra andar de skate Olha aí Oh yeah Santa tartaruga Eu vou brincar de moça De ver Pó Eu vou Lutar Chuta Tartaruga Oh yeah Oh yeah Oh yeah Fala assim Du, fala assim Pizza Pizza Você gosta dessa tartaruga? Pó Chique, essa aí né Essa aí é quem que ela chama? É o Leonardo? É Então fala o nome dela aí pra mim Leonardo E essa aqui? Tartaruga Como é que essa aqui chama? Do skate? Como é que ela chama? Verde Ah tá E é o vermelho aqui Como é que ela chama? Tô Essa aqui Aparela Ah E essa daqui de cima? Como é que ela chama? Leonardo Não Você errou Oi Batei Ah Legal hein Então é isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo né Du Fala com a galera aí Fica Fica com Deus Fica com Deus Olha aqui O Michelândio Mandando de skate Fui Fui